Eu sou dano de casa, meu tio, já falei, família, saborite branco, ó, aqui tá o Trio Brasil. Tá aqui, estamos aqui em casa, olha o que eles fizeram aqui, ó, olha a decoração, é, só vocês, dá um oi lá pro Milton, coitado, ó, 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 essa aqui, ó, só fuma. Você está pronto, Andro? Você vai romper isso antes de chegar lá. Ó, as coisas plantaram, um monte de coisa aqui, ó. Tá, então vamos lá no parque. Mas eu mostro essa árvore que é linda. Ah, é. Parece uma árvore de Natal, olha, florzinha. Quando eu cheguei em casa, se der a mesa, botaram todas essas florzinhas ali. Olha, cada um. Ô, Diego. Tu não é escutado, né? Crocs, conhece Crocs, né? No Brasil a gente tem aquilo aberto, né? Aqui, ó, tu encontra assim, ó. Você quer dar Crocs, ó. Ó, você é da Crocs. Tá, Crocs. Pô, nós vamos passar em uma loja ou não? Agora, não sei, talvez, né, Diego? O pessoal vem pra cá, só quer saber de como. Compra, 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 enchei, enchei, enchei da carne. Ó. Decoração aqui que elas fizeram, ó. Aí, ó. Tá no quadro aqui fora. Churrasqueiro aqui, só que não tá assando a carne agora. Mas olha lá, ó. Ó, plantas ali. Aqueles vasos lá, ó. Olha que lindo. Ó. Tá, vamos lá, então. Tá, vamos lá, então.